Os relâmpagos iluminaram o céu de domingo em Goiânia. Moradores gravaram imagens em várias regiões da cidade. Em Aparecida, um desses raios entrou pela antena de TV de uma casa e atingiu a rede elétrica. O Márcio assistia a cobertura das eleições na TV quando a parede explodiu. Eu pensei que estava caindo um míssil lá do Iraque, porque eu vi aquelas reportagens das guerras lá. Na Guerra do Líbano? Na Guerra do Líbano. Porque subiu, né? Igual um míssil. Subiu igual um míssil e de repente explodiu. E quando explodiu, só fogo e fumaça. A explosão arrancou um pedaço grande do reboco da parede. Quando o raio desceu, aí torrou essa fiação todinha aqui que estava, né? A tomada aqui, a caixinha. Aí isso aqui ficou balançando, pegando fogo. Aí queimou a televisão, queimou o circuito de Wi-Fi também da gente, que desceu pela antena, né? O Brasil é o país com maior incidência de raios do mundo. E Goiás, uma espécie de campeão brasileiro de descargas elétricas. São 14 mil por dia. Mais de 5 milhões por ano. O raio procura terra. Então ele começa a procurar caminhos para ir para a terra. Essa é a função da eletricidade. Então ela sempre procura o caminho mais rápido para a terra. Possivelmente, nesse caso da casa, quando caiu, ele começou a procurar e aí ele foi estourando tudo por onde ele passava. Porque a corrente elétrica é muito alta e a amperagem que o raio tem também é muito alta. E a fiação não está preparada para isso. Regiões habitadas deveriam ser cobertas por para-raios, para evitar acidentes como o de Aparecida. Mas poucas regiões têm. Fazer esse aterramento de forma adequada, manter a fiação sempre em ordem. Então colocar a fiação compatível com o que você tem. Não trocar o disjuntor por um disjuntor de maior capacidade sem verificar a fiação que você tem interna. Então não adianta você ter um disjuntor de 50 para um cabo de 50. Aí esse disjuntor começa a desarmar, você vai e coloca um de 70 para o disjuntor não desarmar mais, um de 60. Aí o disjuntor não desarma mais, aí você pode queimar sua fiação. E aí quando tem qualquer sobrecorrente, por qualquer motivo que seja, não somente um raio, você pode danificar toda a fiação da casa. O raio na casa do Marcos fez apenas estragos. Não machucou ninguém. Mas o susto é daqueles de contar para os netos no futuro. Assustei quando eu cheguei aqui, vi aquilo e falei, misericórdia, foi livramento. Foi livramento mesmo, porque as faíscas de fogo caiu no sofá, até a capa do sofá estava queimada. Eu não consegui dormir à noite, me deu dor de barriga.